Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico. Esse conteúdo faz parte do nosso autoestudo número 3 da disciplina de estratégia nas organizações públicas. Quando a gente fala sobre planejamento, como vocês podem ver aqui no slide, eu trouxe uma frase aqui. Então, quando a gente fala sobre planejamento, não diz respeito a decisões futuras, e sim as implicações futuras e decisões presentes. Essa frase é do Peter Drucker, um teórico da área da administração, muito famoso. E o que está aqui em jogo? Eu estou falando o seguinte, quando eu estou fazendo planejamento, eu não estou falando sobre futuro, eu estou falando sobre o agora. Então, eu levo em consideração aonde que a gente está agora, é óbvio que eu penso num objetivo futuro, e aí eu tomo decisões no hoje, levando em conta os recursos que eu tenho hoje, a disponibilidade que eu tenho hoje, a capacidade de análise do ambiente que eu tenho hoje, para tomar decisões a respeito de como eu posso chegar num lugar futuro. Ou não necessariamente, pode ser que não dê certo, e pode acontecer isso, eu posso mudar no meio do caminho esse planejamento. E aí, para a gente entender a importância do planejamento, eu trouxe aqui uma frase de um filme que é, acho que vocês devem conhecer, que é Alice no País das Maravilhas, e aqui tem a imagem, a gente pode ver, ela está ali com o gato, e acontece o seguinte diálogo, né, a Aline fala assim, você pode me ajudar? Aí o gato, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Aí o gato responde, mas para onde que você quer ir? Ah, Alice, eu não sei, eu estou perdida. Aí o gato responde assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí essa frase, esse diálogo que eu trago aqui é exatamente para a gente enfatizar a questão do planejamento. O planejamento é exatamente esse lugar para eu entender para onde eu quero ir, como que eu quero chegar lá. Porque se eu não faço isso, pensem na vida pessoal de vocês, né, eu imagino que vocês devem ter sonhos, objetivos. Talvez vocês só fiquem mais perto desse objetivo, mais perto da realização desse sonho, se vocês sentarem numa mesa e pensarem o que está ali imposto, o que vocês podem efetivamente fazer, e se dá realmente um prazo, talvez, para conseguir realmente chegar lá. Porque senão a vida vai passando, né, as coisas vão acontecendo e talvez aquilo não dê certo. Se você não tenta estipular um caminho mais efetivo ou definir exatamente onde você quer chegar. Aqui também, só para a gente brincar, né, então, o que acontece? Como vocês podem ver, pessoal, aqui, então, o gestor que não planeja é o gestor bombeiro, né. Então, dentro da organização, se eu faço as coisas, na medida que elas vão acontecendo, eu não entendo direito aonde eu quero chegar, ou se eu não tenho perspectivas em relação aonde a empresa realmente vai chegar, normalmente isso é expresso pela visão da organização, que é traduzida por objetivos, posteriormente, normalmente eu vou ter uma visão de senso comum em relação à tomada de decisão das ações, das operações e atividades que estão ali envolvidas na organização, e normalmente vai ser pautada sobre uma postura imediatista e reativa, né. Por quê? Porque se eu tenho um planejamento, normalmente eu me antecipo sobre cenários pessimistas, sobre situações adversas que podem acontecer e maneiras de me adaptar a esses cenários, né, diferente de um gestor que não planeja, ele vai virar um gestor bombeiro, né, ele vai ficar se preocupando tanto com o agora, que ele esquece sobre que caminho aquela organização deve trilhar ou quer chegar, né, não tem essa preocupação com o futuro. Então, basicamente, o que seria o planejar, né, planejar enquanto ação, né, planejar é definir os objetivos, então aonde que eu quero chegar, aonde que a organização quer chegar, como que ela quer ser vista, o que que ela quer fazer, né, e escolher, né, para além de definir os objetivos, escolher o melhor curso de ação para alcançá-los, pelo planejamento que se define aonde que se quer chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. Então, resumindo, né, o planejamento, ele está relacionado à definição de objetivos, que é o desejo atingir, que a organização deseja atingir, que o setor deseja atingir, definição dos meios para alcançar esses objetivos e programação, né, planejamento de quem vai fazer agir, quem vai agir, como, quando e em que sequência vai ser feito. E aí, o que que vai acontecer? Quando a gente fala em planejamento, para a gente entender, então, sobre planejamento estratégico, a gente precisa definir os níveis organizacionais, como vocês podem ver aqui no slide, eu trouxe uma tabela que vai falar ali sobre o nível, né, o posicionamento desse planejamento. E eu posso ter planejamento no nível operacional, quando eu estou falando sobre o dia a dia da organização, sobre as operações da sua organização, normalmente pautado sobre uma lógica de curto prazo, questões mais cotidianas. Eu posso ter um planejamento no nível tático, gerencial. Então, eu estou falando de um planejamento mais genérico, menos detalhado, né, de médio prazo, que vai estar relacionado aos departamentos, né, a cada unidade dessa organização. E aí, eu vou ter o planejamento estratégico. Quando eu falo de planejamento estratégico, eu estou falando de um planejamento que normalmente engloba períodos de um prazo um pouco mais longo, né, de longo prazo, normalmente é mais abrangente e vai envolver essa organização como um todo, em relação ao seu posicionamento, ao modelo de negócio, ou ao propósito dessa organização. E esse planejamento estratégico, ele vai desencadear planejamentos menores, né, quando eu trago esses objetivos maiores da organização para as áreas e unidades dessa instituição. E aqui, então, em relação ao planejamento estratégico, o que seria o planejamento estratégico, né, ele é um processo sistemático para a tomada de decisão que visa garantir um sucesso da empresa no ambiente atual e futuro, né, e tem como foco o longo prazo. Então, basicamente, eu tenho foco no que a empresa faz hoje, deve fazer hoje, para eu conseguir alcançar esse lugar, né, esse objetivo no futuro. Então, o planejamento estratégico é um meio pelo qual eu vou definir, né, as direções estratégicas que a empresa deve seguir, a fim de construir esse futuro que ela deseja. Aqui no slide, como vocês podem ver, a gente vai ter quatro etapas principais, né, do planejamento estratégico. Então, a gente começa pela definição do negócio, da missão e da visão. Quando eu falo sobre missão, eu estou falando o quê? A missão é o que a empresa faz, como ela faz e para quem ela faz. Quando eu falo de visão, eu estou falando sobre o que a empresa deseja se tornar, aonde que ela quer chegar. Então, uma visão de futuro, tá? E aí, eu preciso ter isso, né, para eu poder fazer um planejamento estratégico. Por quê? Porque eu, primeiro, preciso entender o que eu faço, para quem eu faço e como eu faço. E, mais do que isso, eu preciso entender aonde que eu quero chegar, para, então, eu definir a minha estratégia, para eu fazer um diagnóstico estratégico. Feito o diagnóstico estratégico, então, eu vou elaborar esse planejamento estratégico, utilizar ferramentas para fazer esse planejamento estratégico. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a análise SWOT, né, inclusive tem um material complementar no autoestudo sobre a análise SWOT, que vai ajudar vocês a entender o que é ela, que é a análise do ambiente interno e externo. A determinação de objetivos e metas, a formulação de estratégias, o desdobramento desses objetivos e metas focados no plano de ação, então, tudo isso vai compor o planejamento estratégico. Feito o planejamento estratégico, isso vai para a prática, né, isso tem um desdobramento prático. E aí, quando eu vou para as atividades, operações de uma empresa, uma das etapas, né, que faz parte do planejamento estratégico também, é a implementação de monitoramento e controle, né, então, eu uso o indicador de desempenho, eu coleto informações para continuamente, se for o caso, flexibilizar esse planejamento, tomar novas decisões e estabelecer uma estratégia como um padrão. E aqui, para a gente fechar, eu trouxe o panorama, né, uma imagem do processo de planejamento estratégico, que complementa ao último esquema visual que eu trouxe, mas aqui um pouco mais aprofundado, então, a gente tem a definição do negócio, missão e visão, então, é basicamente, a primeira coisa que eu preciso fazer é responder, né, como conduziremos o nosso negócio. Após fazer essa pergunta, você precisa pensar onde que a gente está, e aí fazer essa análise do ambiente externo, diagnóstico estratégico, e isso envolve análise do contexto social, político e econômico, envolve análise de fornecedores, de concorrentes e tudo mais. Aí, quando vai, né, para, na sequência, a gente pensa, onde queremos chegar, né, definição dos objetivos e metas, como chegaremos lá, aí a gente vai para a formulação da estratégia propriamente dita e planos de ação, e, como saberemos que chegamos, é a partir do controle. Muitas vezes, um objetivo do planejamento estratégico é, por exemplo, vamos supor, numa instituição pública, um hospital público, o objetivo desse ano é conseguir atender 10% mais pacientes que no último ano, então, como que eu vou conseguir saber se isso realmente foi na prática? A partir do momento que eu busco utilizar indicadores de desempenho, eu faço um trabalho de monitoramento e controle para realmente ver se aquilo está acontecendo na prática. Bom, pessoal, siga a disposição para dúvidas no canal de comunicação do AVA, e lembre-se de olhar o Atos Tudo 3, ler os materiais, ver os vídeos, e siga a disposição. Um abraço! Legenda por Sônia Ruberti